O Brasil registrou em 2019 superávit comercial de 46 bilhões de dólares. Essa foi a diferença entre tudo o que o país exportou e importou. Em 2019, o Brasil exportou mais de 224 bilhões de dólares e importou 177 bilhões, o que gerou um saldo positivo na balança comercial de 46 bilhões e meio de dólares. Os números divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia mostram que esse saldo foi menor do que o registrado em anos anteriores. Segundo o governo, essa queda reflete o desaquecimento da economia mundial. A queda dos preços é muito maior do que a queda do quanto, que é o volume exportado ou a quantidade efetiva daquilo que se exporta e importa. E isso sinaliza de cara uma economia internacional, uma demanda internacional que está muito fraca. Os principais compradores de produtos brasileiros em 2019 foram a China, Estados Unidos e Países Baixos. A soja em grãos está entre os mais exportados e gerou uma receita de mais de 26 bilhões de dólares. O produto continua sendo destaque nas exportações e na economia brasileira. O petróleo bruto também apresentou um bom resultado. Segundo o levantamento, as exportações para o Oriente Médio tiveram alta de 9,1% em 2019. Carne de frango, bovinos vivos e farelo de soja estão entre os principais produtos exportados para a região. As vendas para os Estados Unidos no período também tiveram crescimento, 1,8%. Celulose e café em grãos estão entre os produtos mais exportados pelo Brasil para o país. Apesar desse baixo dinamismo, novas oportunidades estão surgindo e o governo brasileiro está muito atento a essas possibilidades e a esses incrementos de integração possíveis que estão ao nosso alcance. Obrigado. 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 Obrigado.